Torre, Campinas, chão azul 4188, a oitava milha, filhete de Zulup, está aqui. 488, aguarda autorização de pouso, o que é negão no zero, no três. E 13, aguarda. 488, vento 3, meia zero graus com 07, nós, que é negão no zero, no três, autorizado pouso, piste no cinco. Autorizado pouso, piste no cinco, azul 4183. 488, corriga como está recebendo o vento na final. Agora, 13 de esquerda, 3 de cauda. Se estiver na curta ali, eu lhe passo de novo. Obrigado. E aí, que descebilizou? E aí, que descebilizou? Negativo Se a pessoa só pedir conforme carta Chame São Paulo em 135 decimal 75 Aí quando você informa o motivo 7, 2, 3, 4, 4, 5, 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 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 1, 3, 4, 6, 7, 10 1, 2, 1, 2, 3, 6, 7, 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 1, 2, 3, 4, 7, 11 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11 2, 3, 4, 5, 7, 11 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 9, 11 Obrigado.